Música Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral nós falaremos sobre as grandes regiões naturais do planeta Terra. Bem, senhores, primeiramente vamos a uma breve introdução sobre o que é uma paisagem natural. Então, conforme nós já aprendemos lá no sexto ano, uma paisagem natural é um conjunto formado pelos elementos mais importantes da natureza para a vida humana. Dentro desse processo, nós podemos citar como exemplos o clima, o relevo, a vegetação original, o solo e também a hidrografia. E dentro desse processo, conforme nós podemos observar neste mapa, nós temos os principais grupos de paisagens naturais do planeta Terra. Nós temos as regiões temperadas, as áreas tropicais, as zonas polares, os desertos e as altas montanhas. As diversas paisagens naturais da Terra Bem, senhores, os elementos que compõem uma paisagem natural não existem isoladamente, pois um interfere no outro. Ou seja, a vegetação, ela depende do clima e do relevo para a sua formação. Nesse sentido, as paisagens, elas são classificadas em cinco conjuntos principais. Dentre elas, nós podemos mencionar as regiões temperadas, as áreas tropicais, as zonas polares, os desertos e as altas montanhas. Regiões temperadas Regiões temperadas As regiões temperadas, elas localizam-se em latitudes médias entre os trópicos e os círculos polares. Sendo assim, tanto no hemisfério norte, acima do trópico de Câncer, como no hemisfério sul, abaixo do trópico de Capricórnio, nós temos as regiões temperadas. Uma característica marcante das regiões temperadas é que elas apresentam as quatro estações do ano bem definidas. Outra característica importante sobre as regiões temperadas é que as regiões temperadas são regiões intensamente povoadas, sendo que a maioria dos países desenvolvidos estão localizados em regiões temperadas. Regiões tropicais As áreas tropicais, elas são caracterizadas por climas quentes e geralmente úmidos, com apenas duas estações do ano bem definidas. Essas estações são o verão e o inverno. Nesse sentido, as florestas tropicais, embora muitas estejam devastadas, elas apresentam a maior quantidade de espécies vegetais do planeta. A região tropical, ela engloba a maior parte dos países localizados na América Latina, países do continente africano e uma boa parte dos países asiáticos. Sendo assim, uma observação importante se fazer quando nós estudamos as regiões tropicais, é a que a maioria das civilizações ocidentais antigas, dentre elas os egípcios, os sumérios e os assírios, elas viviam em paisagens tropicais e desérticas. Regiões polares As regiões polares, elas são aquelas vizinhas aos polos norte-sul, ou seja, elas estão localizadas em altas latitudes, acima dos círculos, Ártico no norte e Antártico no sul. A principal característica dessas regiões é o clima frio, polar, com um inverno rigoroso e um verão branco. Os ventos são intensos e muito frios e a queda de neve, ela acaba sendo constante. Nas regiões polares, elas são classificadas em duas. A região Ártica, situada no hemisfério norte, e a região Antártica, situada no hemisfério sul, conforme nós iremos observar a seguir. Região Ártica A região Ártica, ela é formada pelo Oceano Glacial Ártico, como o próprio nome já diz, e ocupa a maior parte da área e por vários trechos de terras. Nesse sentido, a região Ártica, ela é formada pelo norte da Rússia, o norte do Canadá, o norte da Noruega, da Finlândia, Suécia, Alasca, Groenlândia e muitas ilhas menores. Então, diferentemente do que ocorre com a Antártica, que não foi dividida em países, que não foi dividida pelas nações, a região Ártica, ela é dividida pelos países, conforme os seus limites estabelecidos mediante as convenções internacionais. Ok. Região Antártica A região Antártica, ela é bem mais fria que a Ártica, pois apresentam altitudes que são bem mais elevadas. Nesse sentido, enquanto as terras árticas são povoadas, embora escassamente, na Antártica, praticamente não existe ocupação humana, apenas bases científicas. Regiões Desérticas A principal característica de um deserto é o seu clima seco. Chove pouquíssimo nas paisagens desérticas e as chuvas são irregulares, isto é, não ocorrem em períodos fixos. Nesse sentido, em geral, faz muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. A vegetação desértica, ela é constituída por plantas adaptadas a pouca umidade, com raízes profundas, folhas atrofiadas, principalmente como os cactos, e na região nordestina, os mandacaros, conforme nós já estudamos aí, quando nós trabalhamos as vegetações do Brasil, os biomas brasileiros. Para concluir nossa aula, vamos encerrar falando sobre as altas montanhas. Nas altas montanhas, as paisagens naturais são sempre diferentes das áreas próximas, sendo que a altitude, ela influi muito na temperatura, ou seja, as áreas mais baixas são, em geral, mais quentes que as áreas mais altas. E a vegetação, dentro das altas montanhas, ela vai dividir-se em andares. De 0 a 300 metros, a vegetação é caracterizada por matas e pastos. De 300 a 1.000 metros, florestas de folhas caducas. Entre 1.000 e 2.400 metros, pinheirais. Entre 2.400 a 3.000 metros, campos alpinos, ou seja, vegetação rasteira, oropita. E acima dos 3.000 metros de altitude, a vegetação é constituída por rochas nuas e geleiras. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Por aqui eu encerro e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. E aí